E o cantor e compositor mineiro Matheus Brant acaba de lançar seu quarto disco de estúdio Eu, Você, Nós Três é o encontro dos três últimos álbuns do artista. As letras se misturam com experiências pessoais de Matheus, que explora ritmos super brasileiros como o pagode. Bora ouvir? Que eu te deixei, que os meus olhares não procuram... Eu, Você, Nós Três é o nome de uma das músicas do álbum e ela também acabou sendo um resumo de uma trilogia que eu estou encerrando exatamente com esse disco. Então, trilogia Eu, Você, Nós Três. Comecei com Assume Que Gosta, Cola Comigo, foram os álbuns anteriores, e estou terminando agora com esse Eu, Você, Nós Três. remete também ao tema do trisal, do homenagem, que é um assunto também do momento. Então é por essa razão que eu escolhi esse nome. Eu quero muito te mostrar o amor que eu trouxe pra você, pra caber, vem, vamos beijar mais uma vez. O Assume Que Gosta era muito pop, mas era um pop mais indie, ao passo que o Cola Comigo era um pagode, mas era um pagode mais MPB. Esse, Eu, Você, Nós Três, eu dividi em dois lados muito diferentes entre si. O lado A, ele é o pagode, mas é mais pagode do que era o Cola Comigo. E o lado B, que é o pop, ele é mais pop do que era o Assume Que Gosta. Então, por isso que eu fiz, na verdade, foi intuição, foi intuitivamente essa síntese dos dois anteriores, fechando e encerrando a trilogia. Você vir me dizer que acabou e o motivo é você. Vai me fazer pensar que é mentira e tem um... Esse é o meu quarto disco. Antes da trilogia, eu lancei um em 2012, que se chama A Semana. Em todos eles, eu sempre tive um produtor musical que produziu todas as faixas. Nesse Agora, não. Foram três produtores musicais. E isso foi interessantíssimo, porque cada um vem com a estética própria, com um pensamento musical muito particular. E, no entanto, as músicas são minhas. A exceção de uma releitura, Mania de Você, todas são composições minhas. E mais do que os discos anteriores, tem mais músicas só minhas, letra e melodia. Então, eu consegui enxergar como é que cada um enxergava, traduzia aquilo que estava no meu pensamento, em termos de composição. E isso foi interessante, muito diferente das experiências dos discos anteriores. Sim, o futuro brilhou pra mim E a sorte sorriu como nunca faz Vou atrás Eu duvidava que... A trilogia toda, eu posso dizer que ela é conversa, dialoga muito com o Me Beijo, que eu sou pagodeiro. Esse bloco que eu criei há dez anos, exatamente, em 2014. Mas não só, com o Carnaval de Rua de Belo Horizonte como um todo. E eu observei nessa vivência do Carnaval de Rua, desde 2012, que alguns gêneros populares, como o axé, o pagode, o arrocha, que nos anos 90 eram tidos como pequenos, esteticamente considerados. Muitas pessoas da geração dos anos 90, que curtiu ali, pelo menos que hoje tem 30 anos mais, eles pegaram esses gêneros e fizeram como tema dos blocos de Carnaval. No caso do Me Beijo, o próprio pagode. E aí eu achei isso interessante, esse aparente paradoxo entre o bom gosto e a festa, o Carnaval, ter elegido, ter escolhido esses gêneros populares. Isso me marcou muito, essa observação, e eu acabei aplicando ela na composição. Tanto das músicas do Assumo que Gosta, depois do Cola Comigo, e agora também, do Eu, Você, Nós Três. Eu nunca vou parar de compor, eu gosto, é natural, é uma vocação que eu percebo que eu tenho, independentemente da minha fase de vida. Mas eu tenho outras vocações também, a academia, por exemplo, eu fiz um mestrado, lancei um livro e um disco, em 2014 também, é algo que eu pretendo voltar a me dedicar, a ler e escrever. E eu tenho até umas ideias de fazer algo junto com a música, inclusive. Então, penso que, encerrado essa trilogia, eu devo, talvez, traçar outros caminhos que não apenas a música. Não é só seu e muito menos, é só meu, ele anda solto por aí. Eu queria convidar todo mundo para ouvir esse disco novo que eu estou lançando, Eu, Você, Nós Três. E daqui a alguns meses eu ainda vou lançar um disco, um vinil, com essas faixas 10, mas ainda vou acrescentar umas faixas bônus. Então, Eu, Você, Nós Três, espero que vocês colhem comigo. Três bocas juntas, beijando sem culpa, trocando sem parar, confundindo os dedos, os cabelos, outra perna no ar.